Se liga só nessa invenção que eu acabei de fazer, pessoal, para dar pressão aqui no chuveiro. Para você que vai tomar banho aí, ó, e não tem pressão nenhuma no seu chuveiro, é só você estar fazendo esse sistema que eu fiz aqui, ó, utilizando duas garrafas PET e conexões aí de PVC. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, como está a pressão do meu chuveiro depois que eu fiz esse sistema. Olha só para vocês verem, pessoal, ó. É uma pressão genial, muito boa, pessoal. Pode estar fazendo aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal, ó. E a pressão, pessoal, continua. Depois que a água sai da garrafa PET, ainda mantém até a metade e a pressão fica ótima para você aí tomar seu banho. Olha só que sensacional. Vou estar mostrando para vocês aqui de novo, ó. Se liga só na pressão que dá aí, ó, você fazendo esse sistema aí com garrafa PET.